Furacão 2000 Aí, tem que ser criativo, hein? Tem que ter qualidade E principalmente humildade E se você não tem Aprenda com os DJs da Furacão 2000 Esse manda bem Furacão 2000 Furacão 2000 Vamos lá, vamos lá, vamos lá No Brasil O que é Furacão 2000 Significa pra você Furacão 2000 É de a paz, tem que ser Tô bem também para animar Oh, história do funk Isso eu tenho que dizer Desde Rosé é a mangueira Só você está com você Se liga, meu amigo Eu não estou perdendo a linha Essas montagens Vem do rap da Rocinha Isso você vê Agora na TV No Xuxa Park Ou na PNC Oh, história do funk Isso eu tenho que falar Pede a paz, tem que conceito Vem também para animar Oh, história do funk Isso eu tenho que dizer Desde Rosé é a mangueira Desde Rosé é a mangueira Desde Rosé é a mangueira Continuando o rap Na mesma melodia Falando das montagens Que toca todo dia Montagem, tem que ser Só você vê muito mais Se liga, galera Se liga, galera Não esqueça do caro Mas hoje Tô história do funk Eu tenho que falar É da paz, tem que conceito Vem também para animar Tô história do funk Isso eu tenho que dizer Desde Rosé é a mangueira Só você está com você Solta aí, DJ O Brasil Doce mil Doce mil Doce mil Ah, tem de diferente Tem de disposição O Deus também O C, o, 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 o C de conceito Ah, tem de diferente Aê, pô É você Tem que aturar 107 FM Fulacão 2000 Proiste Tremitado Tente entender E não há tempo Pra brigar E a vida é curta Amigo, põe a mão na consciência Sem violência Por que tanta briga E se Deus tem para dar E é por isso que eu cago Sempre vem com quem? A sensação do funk Fulacão 2000 Gigante E vem pra cidade Tornadinho E que você vão se amarrar Fulacão 2000 Tsunami Tsunami Quem sabe canta Ponha mais som na sua vida Fulacão 2000 A número 1 do Brasil E por que As pessoas só pensam E eu e teu amigo E por favor E pense nisso Oi na cabeça É curta amigão Não se esqueçam Fulacão 2000 Taurá Hulacão 2000 Música Quem sabe a gente Hulacão 2000 Oh, 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 eu sou da onde Oh, 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 oh Oh, 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 oh A número 1 do Brasil A satisfação muito grande está aqui nesse clube que eu comecei a carreira Certo, vamos te fazer na minha cidade alta Um forte abraço e um beijo na bunda e até segunda Olha mais som na sua vida Huracão 2000 A número 1 do Brasil Huracão 2000 É tudo, é moleque O que está fazendo as pirançoas, xeré Fá, fale o que quiser Fá, fale o que quiser Huracão 2000 Número 1 do Brasil Aí, mané Essa aqui é furacão Eu disse furacão Huracão 2000 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.